Nossa, está na hora de eu ir para a escola e hoje tem prova. Nossa, estou atrasada. Sofia, você chegou atrasada. Sofia e Vitória, espero que vocês tenham estudado porque hoje a prova é de matemática. Matemática? Matemática? Bom, meninas, então vamos começar a nossa prova de matemática. Essa é a sua, Sofia. Hã? Essa aqui é a sua prova, Vitória. Nossa, está fácil. Sofia, você está tentando copiar a prova da Vitória? Não, professora. Eu posso pegar uma coisa na minha mochila? Dois mais três igual a um, dois, três, quatro, cinco. Sofia, para ter brinquedo para a escola não pode. Lá, 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 lá. Dois mais três igual a... Sofia, não pode comer na hora da prova. Oh! Agora eu consigo. Um, dois, mais um, dois, três, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais três. Um, dois, dois, três, um, dois, três, três, quatro. Mais 2 1, 2 Igual a 1, 2, 3, 4 5, 6 6 6 mais 3 1, 2, 3 4, 5 6 mais 3 1, 2 3 Igual a 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9 é igual a 9 Terminei, professora! Deixa eu ver, então, Vitória, a sua prova. 2 mais 3, 5, 4 mais 2, 6, 6 mais 3, 9. Muito bem, Vitória, você acertou todas. Tirou 10. Parabéns! Deixa eu ver a sua prova, então, Sofia. 2 mais 3, 5 4 mais 2, 6 6 mais 3, 9. Muito bem, Sofia! Parabéns, você acertou todas! Tirou 10! Vira, galerinha, como é importante estudar e matemática é muito legal! Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau! Beijos! Beijos, muah! Mua! Mua! Tchau!